Olá pessoal que acompanha aí os vídeos desse canal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo Mais uma vez, estou aqui na casa do nosso amigo Chico E o serviço aqui está bem adiantado pessoal, graças a Deus E aí Chico, bem adiantado né, graças a Deus Está bem adiantado aqui, graças a Deus, está indo né Bom demais Nossa amiga Zé Maria aqui Bom dia aí pessoal, bom dia Filipe Hoje nós estamos fazendo aqui a coluna, já terminei aquele pedacinho ali que faltava né E já está na altura certa né, aqui Está, na altura Esse pedacinho aqui é onde vai entrar a linha né Pedacinho de linha né E o Vinícius hoje veio fazer uma visita, foi? Foi, foi E aí Vinícius, como é que está? Fácil Que bom né Você montanha aqui pessoal, na banana Bananinha, bananinha cozinhada no feijão né Bananinha verde Tempinho de inverno hoje Olha o climazinho gostoso hoje Pois é Filipe E aí hoje a gente fez uma visita boa aqui né Tem um pessoal aí da Calcaia para visitar a gente aqui Né Carlos né Zé Carlos e Alex E Alex Mandou um abraço para eles lá né Vamos mandar aqui um abraço para eles lá que eles não perde um vídeo teu nem do Nenhum Lá do começo, coisa que eu nem me lembrava eles recordando Se você falar do vídeo que foi gravado lá no começo ele lembra Ele queria muito ter te visto ontem aqui mas não foi possível a gente entrar em contato com a gente que estava para a serra né No lugar que não pegaram Mas eles que não vai voltar Estava sem internet ontem Sem internet mas nós tentamos te avisar né Eles me avisaram que iam passar aqui nove horas Mas o dinheiro passar aqui já era Depois de quatro horas da tarde Era quase cinco horas Porque eles iam para Uruburetama Desceram para Itapajé E viram para aqui né Mas são umas pessoas maravilhosas aqui Peço um casal de pessoas boas É Gente boa demais Quero agradecer que eles deixaram uma ajuda para o Bruno aí de cem reais Para comprar material né Para o Bruno Ajuda boa né Tu é doido Ajuda grande demais Pois é São de parabéns e a gente está feliz por eles Estou feliz né com a riseta deles Com certeza Foram lá nos meninos aqui Foram Foram A gente foi com eles lá E a gente também quer mandar um abraço para todos os outros inscritos né Tanto do canal do Felipe quanto do Tomé Eles também São uma força maior também né Todos unidos é que estão fazendo certas coisas por causa deles né Graças a Deus Chegou o tiro rodo para o Bruno aí E aí É uma coisa que eu me lembrei bem na hora também Que ele é Carlos né É Carlos Eu me lembrei do nosso amigo Carlos né Lá no Dos Estados Unidos né Nosso amigo Carlos dos Estados Unidos Um abraço para ele também Um abraço para ele também Um abraço para André Um abraço para todos os nossos amigos aí Que a gente não estava lembrando do nome né É A Nésia né Os pessoal aí estão de parabéns Eles é que estão fazendo dar certo ó É isso aí Vai ganhar uma vitória né E eles estão fazendo dar certo né É Então A gente só tem a agradecer cada um deles que está colaborando É né Se eles quiserem dar tudo certo né Não desistir Aí é aqui pessoal O fogão vai ser aqui né Chegou É vai ser aqui Vai ser bem melhor né Aqui o Zé Maria vai fazer um pedacinho de parede aqui né É Que é para Segurar a textilha do fogão assim né E fazer uma chaminé né Retirou até o ferro da chaminé ali ó Vamos botar até o ferro É Acho que ele volta O mesmo doceço É Enquanto isso pessoal Ele está fazendo a comida aqui ó Aí O feijãozinho está Fervendo aí Só beleza aqui Temperadinho Bom A gente sente o cheirinho né Vou botar Bananinha dentro Fica bom Eu acho mais melhor do que a Eu acho melhor do que a A batatinha A banana É Pronto pessoal Aqui essa coluna já está Preenchida né Zé Tá Tá na altura já viu Deixa secar né É Espera ela secar E o nosso amigo Zé Maria Está dando continuidade aqui no tijolo A gente vai gastar de resto de massa Fazer aqui um parapetinho aqui A gente vai deixar uma entrada aqui né Normalmente até aqui Para dar reforço na coluna Fazer desse lado e desse né Um cantinho Que é para onde ela ficar mais Resistente né Resistente né Se quiser não dá certo aí O problema Ah deu foi certo né Felipe É Só só dele Deu foi certo Eu estava falando do nosso parceiro que nós fomos lá na serra Aí foi Ele já assistiu o vídeo Ele não perde um não Quer ter um pouco mais do outro Falando dos mamãozal Que nós fomos lá né Esse aqui lá é bom demais Ele não perde um vídeo Cada um vídeo que você falar Ele já sabe qual é Ele já tem toda É Tem a base todinha A base É porque Ele já assiste né Mas já ele sabe né Qualquer vídeo que você falar Ele sabe qual é Víde da 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 Fonda Negra Nós entrando lá na pedra Ele sabe tudinho Da casa abandonada Ele estava falando até daquela hora que eu Que eu não tive mais coragem de ir para frente Que tu foi na frente Dentro da pedra Daquela abandonada O cara é famê mesmo Tem esses personagens tudinhos né A gente chegou já foi perdido Peraí pulando Peraí pulando Peraí pulando Sabe que é muito gentil Estava falando das bananas Da banana Que eu não destituí Quando eu não robustar Eu mando de pegar E aí pessoal O que Zé Maria e o Chico inventaram aqui ó É para não arrasar a massa né E deu certo não foi Deu certo mais Arrasou nada né É porque nós A pedra que nós encerremos Ela tinha falha Fui um buraco nele né E se nós tássemos a massa Ela vazava por um buraquinho Aí a gente Estou aqui com o SBA né O SBA e pronto Os homens são engenheiros viu É Tem que aprender Senão o cabo sofre demais né Tem que ter ideia É Aí Zé essa daqui Vai ser só até aqui mesmo né É só até aqui Aí vai ter uma porta Uma saída para lá E aqui vai ficar aberta E aqui vai ficar aberta mesmo Quando fizer a coluna lá No lugar daquela Daquela porquê lá A gente faz mais uma Mais um parapetizinho lá Para ficar a porta Para reforçar né Para reforçar ela lá Segurar E ficar Bom para a pessoa sentar também Na parte da tarde Isso aqui vai ficar fria a tarde Fica bom demais Fica bom demais A parte da tarde Fica bom demais Vamos finalizando mais esse vídeo por aqui Graças a Deus o serviço aqui Está Está bem adiantado Agora é só esperar secar A coluna né Depois vai ser a próxima né Zé Aqui A próxima vai ser aqui Aí você precisa arrancar essa Porquilha para a gente Putar uma aí Para subir Ela vai ficar mais alta Que aquela ali né Porque ela vai ter que Ficar na altura que está o skype lá né Jogar a queda para cá né E aí essa aqui vai ser Até a varinha aqui Correndo aqui para cá Isso aqui vai ficar bom demais Quando o Chico aterrar Que a gente fizer o piso aqui Ah Que beleza né Acabou o sol para ele cozinhar aqui Vamos fazer o fogão dele ainda também E hoje o nosso amigo Vinícius veio fazer uma visita Ajudou colocar tijolo né também Foi Deu uma agudinha aqui o Chico Mas aí um rapaz desse aqui Ele Já tem capacidade de fazer as coisas né E aí ele se sente a vontade Chega aqui Vê nós trabalhando Carrega um tijolo Forra coisa e outra E isso é bom né Faz parte Ajudar né A gente ajudou eles lá Fazer a casinha deles Ele também Acha bom Dar uma ajudinha quando pode né A gente agradece aí também E aí Chico Só beleza né Tô feliz né Que eu tô Tô vendo minha cozinha aqui Se projetando aqui né Tô vendo que tá dando certo Aí a gente fica animado né E se Deus quiser Vai dar certo Deus quiser né Deus quiser Pois é pessoal Muito obrigado a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu Valeu Valeu